Música Lá vem Feitosa, o tanque ataca e cai! É dois pontos para a equipe de Amparo Vila Lobos Lá vem Itatiba agora, armando a jogada com Tomás Ele arremessa, diretaço! Arthur, pegou na bola de novo, costurou, abriu para o Miguel Um convite ao prazer, não cai! Feitosa pegou o rebote, ou melhor, Simon Errou o primeiro lance, ele mesmo pegou o rebote Faz o giro, Fatal! Olha Arthur, vai que é sua, Arthur! Perdeu! A bola é de Itatiba, contra-ataque rápido, mortífero Vinícius, dominante na bandeja Trabalhando a jogada 50 para Amparo, 21 para Itatiba, um placar atípico para uma final Passarelli, da linha dos três e cai! Miguel, Arthur, procurou o David, perdeu a bola Bola recuperada, vai no contra-ataque rápido Mortífero, bandeja doutrinadora! Lucas, para a equipe de Itatiba Vem Amparo, Heitor entrou na quadra agora Miguel vai para cima, alimentou Heitor, olha o Pedro Assistência doutrinadora para um ataque devastador Foi para cima, não caiu, lá vem contra-ataque rápido Modo selvagem ativado, modo selvagem ativado Vai para cima, indoutrina! A terrorizante na bandeja o Miguel É ponto de amparo Pedro retoma a jogada Simon caiu ali no chão Levou um empurrão no contato ali com o Gabriel Não foi falta Segue o jogo Olha o Miguel Vai, que é sua, Miguel! Terrorista! Vai causando caos O camisa cinco de amparo Lá vem Itatiba, lá vem Vitor Fábio recebeu de volta Costurou, acionou o Vitor Ele dá o tiro A bola bate no bico do aro, não caiu Rebote com o Rodrigo Fábio no arremesso Tiro curto, diretaço Costurou Olha o terrorista ali de novo Tentou, arremesso não caiu Feitosa pegou o rebote Olha o tanque Olha o tanque Olha o tanque Olha o tanque! Feitosa Sai em velocidade na doutrinação Olha o tanque Olha o tanque Aterrorizando! De novo ele! Agora vem amparo Vai para cima, garoto! Bandeja doutrinadora! Sabe de quem? É do Gabriel Camisa seis de amparo Para o Simon Ele não conseguiu ter contato com a cesta Agora sim ele aterroriza! Dois pontos amparo Vila Lobos! Dando o ar da graça aqui Dando um destaque maior aqui na NMB Aqui não! Aqui não queridinho! Jantada espetacular do Gabriel Em cima do Gabriel de Amparo É Gabriel contra Gabriel Oito segundos Vai acabar o jogo Seis Setenta e três a trinta e nove Vai acabar Dois segundos Um Vai acabar Vai acabar Fim de jogo Amparo Vila Lobos é campeão da categoria sub-18 da Série Ouro Pode comemorar Amparo Conquista o título Vence e vence bem Setenta e três a trinta e nove Olha aí! É festa! Festa no... E o Du já toma aquele banho básico de novo É, Du Du! É, Du! O que é isso? É, molharam Molharam! Tá valendo! Já vai recebendo a medalha de prata aqui Jogadores Parabéns Itatiba! Levanta a cabeça! É isso mesmo! Baita de um time! Jogaram bem! Hoje não deu certo Mas Depois Olha o Matheus aí Passarelli Henrique Opa! Tudo bem? Olha o Fábio aí também Olha o Tomás É, nosso Pantera cor-de-rosa A musiquinha Tanan, tanan Tanan É, muda a cor do cabelo então, hein rapaz? Aí eu para Tá lindão como sempre Henrique, o capitão Recebendo Recebendo o troféu de vice-campeão aqui pra equipe De Itatiba Parabéns E agora o Sérgio Pacheco É isso aí Olha lá Eles vão tirando a foto ali Vice-campeão A equipe de Itatiba Parabéns 73 a 39 ao placar Parabéns também O técnico Cirilo Azul, branco e preto Racismo não Parabéns Itatiba Olha Meu Deus do céu Tem replay disso? Tem replay? De novo, vai Replay, vai Vai A língua Você vai Vai Será? Que beleza Opa Vai descabelar o palhaço aqui Agora não Segura, pião Segura É a festa Calma aí Apaga o fogo Joga água neles Olha o Miguel Dá um sorriso aí, meu lindão Maravilhoso Olha o Arthur Mais moderado É um beijo moderado esse Olha lá Mais comportadinho Sem fogo, né É o Simon Simon, você ficou devendo no Sub-21 Jogou nada ainda Mas tudo bem Ai, tá mal vivo aqui, ó Tô queimando o cara ao vivo Mas é um bom jogador E eu te amo Te amo, meu lindo Olha o Arthur Pode entregar, Edu Olha o Pietro Tirando uma catarrinha do nariz Tá limpinho agora Tá lindo Olha aqui Alemão maravilhoso Sedutor aqui na sua telinha Olha o David Olha lá É, olha lá Se machucou de novo Se for pra ganhar na Mega Sena Você tá bem, hein, rapaz Olha o Léo Olha o Léo Mas tá lindo com esse bigode Olha o cavanhaquinho dele Só no estilo, hein Olha lá Um abraço Três títulos Parabéns Geração de ouro de amparo E olha aqui, ó A gente tá perdendo o negócio aqui agora Ele recebe ali o troféu ali de destaque Melhor jogador da final sub-18 É isso aí, pessoal De uma forma descontraída A gente vai encerrando mais uma categoria aqui na L&B Olha o melhor técnico do campeonato de novo Eduardo Costa Neves Eleito o melhor técnico Isso aí, parabéns Merecido Melhor técnico da categoria sub-18 Eduardo Costa Neves Jamparo Olha O Heitor vai Ele deu o troféu do título Agora sim Parabéns Agora sim Oficialmente Vila Lobos Campeão sub-18 Na série ouro Temporada 2019 Pode comemorar E olha também Que bonito Mas não do lado do avesso, né, gente Pelo amor de Deus Assim a gente não entende, né E a faixa também Aqui, de amparo Estendida Azul, branco e preto Racismo não Mas essa mensagem Que bonito Dos dois times Olha minhas duas crianças maravilhosas Olha aqui, crianças Sorriam Olha aqui Olha o branquinho Atende Olha o bigodinho Tá no retoque aqui com o bigodinho Tá lindo Ah Ah, é verdade Você tem cara ainda de bebê Tá com esse bigodão do zorro aí, né Você quer virar super-herói? Vamos para o Vila Lobos Conquistando mais um título aqui Nessa geração maravilhosa Título conquistado no 14 No 16 No 18 É um tricampeonato dessa geração Parabéns Gente, final do jogo Vitória e mais um título conquistado aqui Nesta geração de ouro de amparo Eu falo aqui com o Vitor Turola Olha lá É um jogador maravilhoso aqui de amparo Fala pra gente aí dessa importante conquista aí pra amparo Mais um título Ah, muito importante, né O terceiro ano em seguida aí que a gente tá conquistando E fruto do trabalho, né Do treino que a gente teve o ano inteiro Um elenco que se entende muito bem Todo mundo muito amigo aqui Com certeza isso aí influenciou na vitória de hoje No campeonato inteiro Fala pra gente aí, né Você que fez parte aí desses títulos aí Dessa geração maravilhosa de amparo Fala aí, mais uma conquista aí pro seu currículo Parabéns Ah, gratificante, né Mais uma conquista aí Três anos sem saber onde quer perder na final, né E esse ano aqui foi um ano que foi bem difícil pra gente A gente teve muito problema Nosso time quase saiu do campeonato, né Deu vários problemas Mas é o que a gente sempre falou, cara A gente não deixa nada de fora interferir O que a gente faz é dano da quadra Olha o Simon Jogador maravilhoso Mas não jogou nada Ficou zerado no Sub-21 É uma vergonha Você tem que jogar no 18 mesmo, viu Ó o 18 aqui, ó Mexi com a fera aqui, né Tô brincando Ele joga muito aqui, pessoal, né O Mioto falou que eu pipoquei Aqui pra ele, ó Olha aqui, criança Fala pra gente aí dessa conquista aí, rapidinho Ah, graças a Deus a gente conseguiu sair com esse título Treinamos bastante Depois daquele jogo péssimo contra a Fonte E conseguimos ganhar hoje, graças a Deus É isso aí, pessoal Amparo Villa-Lobos Campeão Sub-18 da Série Euro I haven't had it in a long time More everyone gets left behind We gotta go out with a fight We gotta go out swinging Yeah